Música Olá pessoal, eu sou o Luiz da equipe de Empresa Jovem da Emex do Estado do Amaral Estou aqui no Parquinho da Escola fazendo entrevista com o André Tudo bom André? Tudo André, fala para mim o que você mais gosta aqui no Parquinho da Escola? A casinha ali, para nós poder brincar, correr A casinha, casinha do que? Que é essa casinha que você está falando? Madeira Casinha de madeira, e quando você vem com os colegas aqui no Parquinho, vocês vêm com o que na casinha de madeira? Às vezes a gente brinca de pega-pega, de alguém pôr E o que mais? Só Legal, muito obrigado pela entrevista André Por nada É isso aí pessoal, até a próxima entrevista Muito obrigado pela entrevista André